O que é isso? O que é isso? Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará o fim E como os anos você vai se esquecer no fim Nunca mais chora por amor Perdoa por favor, entenda Vai me perdoar, esse meu jeito estranho eu sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esquece aqueles planos, tudo que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando enfim Vai perdoando alguém que sempre só fez noção E vai lembrando que o ser humano é rápido Nunca mais chora por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E como os anos você vai se esquecer no fim Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém Vai perdoando que o destino te trará alguém E como os anos você vai se esquecer no fim Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E como os anos você vai se esquecer no fim Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém Vai perdoando que o destino te trará alguém Lindo demais! Obrigado!